Galera, polimento manual, olha como é que ficou esse brilho, a diferença, a hidrorepelência, assiste esse vídeo até o final. Fala galera, hoje nós estamos aqui com um ponto novamente, certo? É um capô que a gente deixou aí de uma forma, né, farol aqui quebrado, mas o capô que estava bem judiado. E exemplo ideal para quem quer fazer um polimento manual e saber se vai dar um resultado bom ou não, pessoal. Então está aqui a pintura, a pintura está bem fosqueada, está um pouco queimada aqui na parte de cima, vocês podem ver aqui, aqui está até mais ou menos, certo? Mas aqui está bem queimado, e a gente vai polir justamente essa área que está mais ruim aqui, tá pessoal? Para ter um antes e depois bem legal aí, beleza? Bom, aqui estão os produtos que nós vamos usar, pessoal. A gente vai usar aqui uma dupla dinâmica aqui da Vonix, muito boa, o pessoal gosta muito, que é o V40, o V80. Temos a fita, né, celular para a gente poder ver a iluminação, ver se vai tirar ou não vai tirar os arranhões, se vai melhorar ou não o polimento manual, certo? Microfibra, certo? O celular é importante, né, a gente vai usar aqui mais por causa da lanterna, tá pessoal? Aqui a gente está gravando câmera profissional, beleza? E vamos lá começar fazendo justamente aqui o isolamento com a fita, certo? A gente está com a massinha de polir aqui, tá pessoal? Caso a gente ver que o resultado não fique tão bom, a gente vai usar uma massa de polir se for necessário, tá pessoal? Então vamos dividir aqui o capô no meio, beleza? Com a fitinha de isolamento. Vamos fazer aqui. Pessoal, a gente quer agradecer aí o pessoal da Dea Store, né, que forneceu para nós aí as microfibras e as buchinhas, tá? O V40 também foi um presente deles. A gente vai usar aqui também barra descontaminadora, tá pessoal? A famosa Kleibar. Essa aqui é a da Vintex, tá pessoal? A gente vai usar aqui também um revelador de holograma ou água, né, tanto faz. Aqui a gente tem mais ou menos a mesma função, certo? Então a gente vai deixar aqui, dar uma olhadinha aqui na esborrifada e nós vamos passar aqui, né, a barra descontaminante aqui, pessoal. Para tirar todo e qualquer sujeira ou pulverização do capô. Esse capô, lembrando, ele está limpo, foi lavado, tá pessoal? Então a gente vai tirar aqui e fazer a descontaminação da pintura. Por que que é importante, pessoal, fazer a descontaminação? Para tirar pulverização, chuva ácida, resíduos de, sabe, aquelas frutinhas de árvore, né, resíduos mais sólidos que às vezes incrustam na pintura, certo? E muitas vezes na lavagem não sai, tá pessoal? Então a gente usa aqui a barra descontaminante para isso, né, para facilitar até o polimento, beleza? Então eu vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo, tá pessoal, para não ficar muito longo, certo? Aqui é trabalho manual, pessoal, que é você exercitar o braço, vai cansar, tá pessoal? Porque a gente vai fazer desde a descontaminação até o polimento, você vê aí que está, ó, né, a barra descontaminadora já está meio suja, certo? De tanta sujeira que sai, às vezes a gente acha, pessoal, que está limpo o carro, né? Mas quando a gente vai usar a barra descontaminadora aqui, a gente vai ver que ainda tem muita sujeira na pintura do carro, tá pessoal? Então a gente vai agora tirar aqui, fazer uma secagem aqui do capô, a gente vai usar uma microfibra aqui para cada ocasião, tá pessoal? Isso é importante, né, para poder não fazer mistura de polidor, ver a diferença aqui, pessoal. Aqui você pode notar no toque, pessoal, que aonde a gente descontaminou, a pintura fica lisa, tá pessoal? Então você percebe nitidamente que a pintura lisinha, né, claro que ainda não está brilhando, que não foi polida, mas ela já está descontaminada, pronta para fazer o polimento, e isso facilita até para o braço não se cansar muito na hora do polimento, tá pessoal? Então a gente faz polimento manual e já vai com o polidor logo direto e esfrega, 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 o resultado demora a vir, realmente cansa muito, o ideal é ter aqui uma máquina polidora, né, uma politriz, um rotor orbital, mas a ideia é fazer com que você faça aí na sua casa manualmente mesmo. Bom, pessoal, aqui já descontaminamos a pintura, botamos aqui o isolamento no farol, tá pessoal? Que a gente já tratou esse farol, fizemos outro vídeo, tá? Depois vou deixar o link aqui na descrição aqui, né, também você pode fazer manualmente, aqui o aplicador e o V40, tá pessoal? Fornecidos aí pela Adel Store, do meu amigo Douglas, vou deixar o link também na descrição aqui também, tá pessoal? Só para vocês visitar o Instagram deles lá, certo? Tem vários produtos legais lá. E agora nós vamos começar a fazer o polimento manual. Vou botar aqui, né, quatro gotinhas aqui, tá pessoal? Bota mais um aqui, cinco gotinhas, certo? E a ideia é aplicar e fazer movimentos circulares, tá pessoal? Aplicadorzinho de microfibra é muito bom, né? Talvez se você tiver um estopo, pode fazer também com uma estopinha, tá pessoal? Mas o ideal é aplicar dozinho de microfibra. Vou acelerar o vídeo também, para não ficar longa aqui essa parte, tá pessoal? Porque aqui a ideia é esfregar mesmo. Então a gente vê que mesmo a gente fazendo a descontaminação, pessoal, o aplicador ele fica um pouquinho sujo, certo? Até porque a gente fez uma descontaminação aqui, pessoal, e não gastamos muito tempo. A ideia é você descontaminar a pintura ali, ficar na descontaminação, até você perceber que realmente está 100% limpo. Aqui acho que chegamos aos 80%, certo? Mas o suficiente aqui para a gente fazer um vídeo demonstrativo para vocês. Então aqui, né, já fizemos aqui um... Vamos dizer assim, uma primeira demão, né, do polidor do V40 aqui. Vamos tirar o excesso, certo? E vamos fazer mais uma aplicaçãozinha aqui, tá pessoal? Aqui, pessoal, a ideia, né, 4, 5 gotinhas e você repetir o processo até você perceber que chegou naquilo que você quer, tá? Às vezes pode repetir uma, duas, três, quatro vezes. Aqui a gente vai fazer duas vezes, certo? Vocês vão ver já um antes e um depois bem legal aí, beleza? Então, na segunda aqui, já vamos tirar o excesso aqui do V40 e fazer também a questão do polimento, certo? Com pano de microfibra. Então a gente faz a aplicação, movimento circular, né, movimento ali de politriz, polidor e depois para tirar, movimento também, né, circular ali com a microfibra e às vezes ali nos cantinhos a gente precisa fazer um movimento mais reto. Mas a gente vai fazendo aqui e vai percebendo que já vem um brilho, tá, pessoal? Já vem um brilho, já vem aqui um... Vê que já tira bastante dos arranhões aqui. A gente vai mostrar mais umas imagens fechadas para vocês aqui. Para vocês verem aí que já dá uma diferença. E isso a gente está aplicando só o V40, tá, pessoal? Sem usar massa de polir, beleza? Vê que tem uma diferença legal. Vou mostrar para vocês aqui agora a imagem fechada aqui. Beleza, pessoal? Bora aqui. Olha a diferença agora aqui, pessoal, dessa parte de cá, certo? Olha como é que está a luz, certo? Bem embaçado. E aqui já bem nítido, né, já bem assim, quase não tem arranhão, certo? E muito mais brilhoso. Olha aqui o tanto que está fosco do lado de cá da fita e do lado de lá já é um resultado muito bacana. Isso só usando o V40, tá, pessoal? A gente vê o brilho, né? De longe parece que o brilho é até meio parecido um lado ou outro, mas o lado, principalmente lá de cima que está queimado, né? O queimado já não aparece tanto. Beleza? Então já tem um resultado legal aí, pessoal. Só usando o V40, hein? Agora a gente vai aqui aplicar o V80. O V80, pessoal, é um selante, tá? O V40 é um polidor. E o V80 é um selante sintético. Ou seja, ele vai ajudar aqui no brilho, certo? E ele é indicado para cores difíceis, como essa aqui é uma cor bem difícil, é um laranja spot. É uma cor tricote, já tem três tons diferentes aí na mesma tinta. Ora é laranja, ora é vermelho, ora é meio marrom. Então a gente vai botar aqui mais umas gotinhas aqui, cinco gotinhas aqui, até mais generosas aqui. E nós vamos aplicar esse selante, pessoal. Ele tem o objetivo de proteger de três a cinco meses, tá? Tem relatos aí que protege até seis meses. Beleza? O V80. Então ele vai ajudar aqui a dar um brilho ainda mais intenso, um brilho molhado, certo? E ele tem a mesma intenção de proteção de uma cera cristalizadora, porém dura mais tempo. Beleza, pessoal? E a gente vai passando aqui. Vamos fazer a primeira passada. Nós vamos tirar a primeira passada, tá, pessoal? Tem muita gente que vai questionar, ah, mas se eu quiser dar só uma passada e esperar os 15 minutos recomendado e tirar depois. Pode ser. Só que aqui a gente quer fazer porque a gente quer tentar o melhor resultado possível. Então vamos aplicar aqui uma vez. Já estamos tirando aqui. Beleza? Aqui o excesso. Pra gente poder aplicar a segunda e aí finalmente esperar os 15 minutos pra depois a gente remover e esperar o V80 reagir com a pintura ali e ele fixar na pintura. Beleza, pessoal? E proteger o verniz, claro, né? Ainda mais esse capô que tá meio queimado. A gente tá usando ele de teste, pessoal, porque esse carro é um projeto nosso. Esse carro já vai ser tudo repintado. Se você quiser saber mais sobre o projeto desse carro, quem já é um ponto LX, a gente tá transformando num T-Jet. Então se você quiser saber mais sobre esse projeto, eu vou deixar também a playlist aqui na descrição aqui pra você acompanhar o projeto desse carro. Beleza? Então, tá aqui, tiramos o excesso. Agora nós vamos pra segunda, né? A segunda demo aqui do V80. Beleza? E essa sim, nós vamos deixar esperando aí uns 15 minutos, que é o recomendado pelo fabricante aqui da Vonix aqui, pra poder ele ter a reação máxima aí e poder ter o máximo de fixação na peça aí. Beleza? Aí mais na frente a gente vai fazer agora, no final do vídeo, vai fazer o teste de repelência. Então aí, segura aí até o final, pessoal. Precisa ver que o resultado antes e depois é bem surpreendente. Joia? Então vamos aqui espalhando. Aqui eu não vou nem acelerar não o vídeo não, vou deixar aqui lentinho mesmo. Espalhando aqui bem, de uma forma bem uniforme, tá, pessoal? E agora vamos deixar secando aí uns 15 minutos aí, como eu expliquei inicialmente. Bom, voltamos aqui, com o vídeo cortado, tá, pessoal? Então a gente vai aqui pro outro lado da microfibra, esse lado aqui mais fino, né? E vamos dar aquela mais, aquela lustrada, tirando o excesso, tá, pessoal? Tirando o excesso, mas sempre deixando ali aquele, aquela quantidade que a peça absorve mesmo, pra poder proteger a pintura, certo? Contra o sol, contra a cor de passarinho e etc, né? Chuva ácida e etc. Então você vê que o brilho é um, já é um outro brilho, né, pessoal? Esse lado do capô aqui ficou bem, bem bacana mesmo, deu um acabamento bacana. Então o polimento manual, pessoal, dá sim o resultado. Claro que se a gente tivesse aqui uma máquina, o rotor orbital, uma politriz, claro que a gente poderia conseguir tirar mais alguns arranhões aqui. Eu creio que a gente tirou aqui mais ou menos em torno de uns 75% dos arranhões, dá pra chegar a 90%, 100%, certo? Mas aí depende da tua paciência manual ou a máquina, certo? Mas vê um antes e depois, vamos tirar a fita aqui pra vocês poderem ver e nós vamos fazer a imagem fechada mais uma vez pra vocês observarem após aqui a aplicação do V80. Beleza, pessoal? Então... Vamos aqui passar aqui a microfila aqui pra tirar qualquer poeirinha aqui que possa ter grudado na fita, certo? E agora a gente vai mostrar pra vocês aí a imagem fechada. Olha a diferença, pessoal. Do lado esquerdo, do lado direito. Então aqui é onde a fita estava, a gente tirou aqui a marcação da fita, mas você vê essa parte, pessoal, principalmente essa parte que tá mais queimada, tá, pessoal? Olha as diferentes. Tipo assim, remover o queimado? Não remover o queimado, tá, pessoal? O Vêniz ainda continua fraco nessa área, mais polido e também tá aqui protegido com selante sintético e pode durar mais, tá, pessoal? No caso aí de alguma pessoa que... Ah, não, eu tenho que repintar meu carro agora. Como é que eu faço? Não, às vezes dá pra dar uma segurada. Farol aqui que a gente fez o polimento e a vidrificação, tá, pessoal? Detalhe, aqui dá pra fazer com e sem máquina, tá, pessoal? Igual a gente fez aqui com o capô. Não usamos massa de polir, né? Vocês puderam observar. Não usamos massa de polir. Deixamos aqui, não precisou. E sem a massa de polir, pessoal, o resultado já é incrível. Beleza? Vamos fazer aqui agora, pessoal, o teste agora da hidrorrepelência. Será que o selante vai repelir a água legal? Será que vai dar muita diferença de um lado e outro aqui? Vamos ver? Então, olha só, pessoal. Você vê que o lado de cá a água escorre bem e aqui do lado de cá onde não foi feito nenhum trabalho, olha só a película de água que ficou, pessoal. Ficou. A água ficou e do outro lado que a gente fez o trabalho de polimento manual, a água foi repelida, né? Foi repelida com sucesso. Então, quer dizer, então, que chuva, lama vai bater e não vai ficar, pessoal. Vai proteger a pintura, certo? Então, algo que dá pra fazer na sua casa com produto bom. Ah, eu tenho dinheiro só pra fazer com o V40. Vocês puderam ver que com o resultado do V40 já é bem legal. Ah, eu posso comprar dois. Então, compro o V40 e o V80, que é o selante sintético. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. uma diferença bem grande, né? Polimento manual. Então, se inscreve no canal, deixe seu like e vamos aí até o próximo vídeo. Um abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.